A pergunta que eu mais tenho recebido nos últimos dias, semanas e até meses. Lucas, cadê o modo carreira? O modo carreira acabou? Vem comigo aqui, rapaziada. O último vídeo que eu soltei de modo carreira foi a grande final da Champions League, né? Entre City e Barcelona, tá? Faz aí um mês que eu postei, faz tempo mesmo, cara. E muita gente veio perguntando, Lucas, cadê? O que aconteceu? Acabou, não acabou? E no meio desse tempo que eu soltei o vídeo e até hoje, eu acabei viajando. Eu fui pro Brasil visitar minha família. Mas agora, como vocês podem perceber, já estou no Canadá, já estou em casa de novo. Basicamente, esse último vídeo postado de modo carreira foi o nosso último vídeo até então, beleza? E a gente tinha fechado a série com chave de ouro, conquistando a Champions, ganhando tudo lá na Inglaterra e fazendo muito gol. Mas eu estava com um negócio aqui na minha cabeça, eu quero continuar a série. Mas como que eu vou fazer? Porque eu queria fazer alguma coisa diferente. É isso que eu pensei, vamos pro Brasil. Vamos fazer ainda mais diferente. Foi então que eu pensei na roleta, mas por que na roleta? Porque a roleta vai definir o nosso futuro. Eu podia falar assim, nossa, eu vou jogar no Vasco. Ia ter gente que ia ficar pistola. Não, então eu vou jogar no Cruzeiro. Ia ter gente que não gostar. Vou jogar no São Paulo. Não, não, não. No São Paulo não, Lucas. Porque, mano, tem torcedor de tudo quanto é time aqui nesse canal. Então, a roleta vai definir o nosso futuro agora. Curioso. Paragantino, Inter, Inter. Grêmio, São Paulo. Vai parar no São Paulo. São Paulo é o nosso... Isso, mano. Foi pro Flamengo. Eu jurava que ia parar no São Paulo. Foi, tipo, no mínimo, no mínimo foi pro Flamengo. Então, Flamengo é o nosso destino. Música 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 É, e agora não preciso esconder mais nada Viemos para o Flamengo no Rumo Estrelato Isso mesmo, eu quis jogar o Rumo Estrelato Eu quis vir para o Rumo Estrelato do PES Por quê? Porque eu acho mais da hora Um modo Rumo Estrelato do que um modo carreira Usando aquela câmera jogadora E eu queria mudar um pouquinho, queria jogar um pouquinho Rumo Estrelato Então continuamos nossa carreira Do Flamengo, porque a roleta escolheu No Rumo Estrelato, então se liga aqui 24 anos, a idade que a gente saiu do City E o nosso overall é 103, por quê mano? Porque a gente já tinha um overall altíssimo Na Europa, jogando na Europa, que é muito mais difícil Que no Brasil, então a gente deve sobrar aqui E por isso que o overall dele foi para 103 E ali as habilidades praticamente Iguaizinhas que a gente tinha no FIFA Mesma altura, mesmo peso, só a face Que Olha, a face eu tentei De tudo, fazer o mais parecido possível Gente, não teve jeito Foi muito difícil, eu mexi de tudo Nesse editor aqui para fazer uma face parecida Mas eu não consegui O máximo possível que eu cheguei perto foi isso Vou estar lado a lado para vocês verem Até o formato do rosto parece um pouco Mas por conta do gráfico ser diferente também Do FIFA e do PES Não consegui fazer o mais próximo possível Mas está aí Inclusive já estamos usando a nossa chuteirinha da Nike Ali bem da hora, se liga Essa chuteirinha aqui mercurial Linda demais Vai ser a nossa companheira inicial Nesse Rumo Estrelato Nesse reinício do Rumo Estrelato Então vamos conhecer o nosso novo time Olha só, eu sou ponto esquerda de origem Como eu já era no FIFA Mas o treinador Sampaoli me botou aqui Como centroavante ao lado do Pedro Eu acho que o Gabigol perdeu a vaga E o time do Flamengo está sim Escalado para esse jogo que a gente vai ter já contra o Fluminense Coincidência, né? Que o Flamengo jogou contra o Fluminense ontem, se não me engano E aqui a gente tem um jogo já também desse nível Então, ó Lucas, Pedro, Everton Ribeiro, Vidal, Thiago, Maia, Gerson, Mateuzinho, Cleiton na zaga Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Santos no gol E no banco de reserva tem a Rascaeta Tem Bruno Henrique Tem o Cebolinha Tem o Gabigol Tem o Vitor Hugo Pulgar Ayrton Lucas na reserva é estranho, né? Davi Luiz Hugo Souza Enfim, o time do Flamengo aí Davi de Real praticamente está certinho aqui nesse mod que eu estou usando E o Fluminense também Está direitinho como vocês estão vendo Mas, como a gente saiu no final da temporada da Europa e viemos para o Brasil Coincide de metade da temporada no Brasil Porque quando acaba lá, a gente está na metade do Brasil Então vamos ver o que o Flamengo participou até o momento Que a gente acabou de chegar A gente não jogou nada ainda Libertadores O Flamengo passou em primeiro no grupo 3 Muito bem E olha só, mano Teve um empate aqui com o Atlético Nacional Eu acho que vai ter mais um jogo Não tenho certeza, tá? Então, assim Temos chance de jogar a Libertadores Na Copa do Brasil Deixa eu ver Já foi Ih, rapaz Quem ganhou foi quem? Palmeiras ou Flamengo? Foi uma finalzaça, né? Palmeiras e Flamengo 3x3 Só que eu não sei quem levou Tem os títulos individuais O Rony foi jogador do torneio Soteu do artilheiro Roger Guedes Líder de assistência E o Abel Ferreira é o melhor técnico Acho que o Palmeiras ganhou, hein? E no Brasileirão que está em andamento O Flamengo está em sétimo com 22 pontos Tem 7 vitórias Um empate e 6 derrotas Bastante derrotas 15 gols ali Marcado Tomou 11 Está com saldo de 4 O líder é o Palmeiras Que tem 11 vitórias E 3 derrotas Depois vem o Botafogo Grêmio, Atlético Paranense Atlético Mineiro e Corinthians Deixa eu ver quem está na zona Coritiba Red Bull, Bragantino Goiás e Cuiabá E o nosso número no Flamengo É o 21, tá? A gente não chegou Quer dizer, a gente tem moral Porque veio da Europa Conquistando tudo, né? Jogamos pelo Benfica Real Madrid PSG e City Conquistamos muita Champions League, né? Real Madrid PSG e Manchester City Fizemos nossa história Lá na Europa Mas Chegamos aqui Tivemos que respeitar Não dá para pegar 10 Do Gabigol Então a gente está com a 21 Por enquanto E bom, o São Paulo Botou a gente de titular Vamos fazer a nossa estreia, cara Eu estou muito empolgado Então, gente Deixa muito o like É o nosso reinício, né? Da série Está aí o homem Está experiente Jogando na Europa Durante muito tempo Lembrando que ele Saiu da base de lá, né? Ele não jogou no Brasil antes Ele não veio da base De nenhum time brasileiro Ele jogava no Swan City Fez sua carreira inteira na Europa E agora vem jogar no Brasil E temos já um clássico Para pegar fogo Flamengo e Fluminense Vamos embora Para você ligado na Globo Atenção redobrada Porque a bola vai rolar Nesse clima Maracanã com um grande público O cenário muito bonito Vamos lá, rapaziada Começa a parte nossa Quanto tempo, hein? Quanto tempo Eu sou tacante Rapaz Tem que me acostumar de novo Já sai aqui bem Boa Ai, tentando levar O Felipe Melo Tem que me acostumar Mas é a nossa Estreia no futebol brasileiro Vamos para cima, família Estou empolgado Vamos tentar Já fazer o nosso melhor Já soltei aqui E a torcida Empurrando o Flamengo Eu estou muito atrás Já soltei de lado Everton Ribeiro Felipe Luiz Traz Para a gente Tentei Devar Não deu Martinelli roubou Eita Vamos tentar Brigar com o Arias Flamengo Pressiona O Fluminense Vai ficando encurralado Martinelli toca Vamos fazer pressão No goleiro Bora, bora, bora Já soltei de lado O Flamengo vai tentando Boa bola A gente tem a chance Vai bater Fui pressionado Não, mano Não, não, não Caramba, velho Ia ser o primeiro Mano, o Pedro tocou direitinho Eu dominei Adiantando E o zagueirão Fez uma pressão atrás Que não deu Para a gente conseguir finalizar Ó o cruzamento Rapaz, que perigo Vai chegando Vamos para a área Pode fazer o cruzamento Ele segura Toca no Gerson Vamos tentar o chute Primeiro Matheus Salva o goleiro Vai voltar para a gente Meu pai Meu pai Que perigo, mano O Flamengo vai pressionando Fazer um passo Ah, não O passo do Everton Ribeiro Agora foi na fogueira para a gente Cara, o jogo está tão Maluco Está tão corrido Que a câmera não para de girar O tempo todo para um lado e para o outro Olha o Kennedy Tem a chance boa Cruzamento Fluminense Meu pai Tira daí Quem vai? Rapaz do céu Tem que tirar Primeiro tempo já se vai Primeiro tempo se foi Fluminense Melhor na partida Mas não conseguimos marcar Inclusive perdemos dois gols Bora Segundo tempo já rolando Já consegue escapar aqui do Martinelli agora Já solta aqui no Felipe Luiz Ah, o Felipe Luiz é uma demoradinha O Flamengo recupera Vidal Até dá para chutar no gol Vai fechar aqui A gente escapa de dois Opa Opa Felipe Melo Mano, já querendo encrenque É isso? Já querendo encrenque o Felipe Melo Já ganhou um amarelo para ficar ligado Sutil como sempre, né? A gente já tinha escapado Ele vai, ó Eu já tinha botado a bola na frente Ele acerta só no pé Rapaz do céu Já pensou um golzinho de falta na estreia, gente Ixi, muito forte a batida Ai, foi muito forte, mano Tem que me acostumar nessa batida O Gabigol entrou Já soltei nele E ele já lança lá do outro lado Pou a bola Cruzamento Vamos tentar pegar Tocar atrás Flamengo vai para cima de novo Ok Que isso, mano O que aconteceu ali, velho? Boa recuperação Marcelo fica na bola, na real Falta para o Fluminense Arrasca aí Até entra Sai o Everton Em meio do banco do Flamengo É muito apelão, né? Entra o Ayrton Lucas também Bora, bora Solta a bola mais rápido, time Lá vem o Flamengo Aqui, aqui, aqui Não Não, mano Eu estava meio que livre ali na ponta da área Agora vem o Flamengo Pode rolar a tabela Arrasca A gente briga Ai, mano Que nervoso, mano Que nervoso A gente está jogando bem O Flamengo está bem na partida Voltou na área Passa errado Boa bola Foi uma calma Vamos trazer para cá Aí, cava a falta Cavou a falta E jogou o Fluminense Foi na dele, né? Botou o corpo na frente Está o do Marcílio, eu acho Cartão amarelo Mano, quase o pênalti Quase que a gente consegue cavar o pênalti, velho Foi o Gabriel, na verdade Olha lá Botou o corpo O cara vai Só No corpo Faltinha para a gente Mano Olha o que tem de gente na frente do gol Com direito a empurrões A batida Muito forte Acaba o juiz Não conseguimos marcar na estreia Cara, e dava, né? Perdemos um golzinho ali Que eu vou falar para vocês, né? Dois pelo menos Exatamente O Flamengo foi mais dominante Mas não conseguiu sair do 0x0 A gente teve até uma nota boa ali, ó 7.2 A maior junto com Gerson e Vidal Mas não conseguimos fazer o gol, cara A gente veio para fazer a diferença, né? 0x0 no clássico Décima quinta rodada aqui E o Flamengo fica na sétima posição E já o Fluminense cai um pouquinho ali, ó Vai para a décima primeira Mas da hora demais, mano Jogar o Rumo Estrelato Nossa, fazia tempo, né? Eu até gravei uns vídeos ou outros aqui Mas jogar assim, sério Tentando fazer o negócio acontecer Muito da hora E eu tenho que me acostumar de novo, né? Que é bem, bem diferente do FIFA 23 Não tem nem comparação Vou dar uma espiadinha aqui na artilharia do Brasileirão Deixa eu ver Bitelo com 9 gols Caramba, mano E olha só Eu tenho 5 gols Estão vendo ali? Tá? Mas por que eu tenho 5 gols? Eu vou ter que explicar para vocês Porque vocês não vão entender Quando você começa a jogar Rumo Estrelato Não dá para você escolher o time que você quer ir O jogo te joga para o time mais fraco Do campeonato que você escolheu No caso do Lucas aqui Ele foi para o Cuiabá Mas como a roleta deu Flamengo, né? Eu peguei e tive que simular Metade da temporada Para a gente pedir transferência Para ir para o Flamengo Só assim É o único jeito de eu conseguir fazer Ir no time que a roleta escolheu Então por isso Ele teve 5 gols jogando pelo Cuiabá Mas faz de conta aqui Que é pelo Flamengo mesmo Ou que nem existe esses 5 gols E bom A gente tem agora o Goiás, cara Eu confesso para vocês Que estou meio frustrado Com essa tática do Flamengo Pensei que ia jogar Com pontas abertas, né? Eu queria jogar de ponta esquerda Mas tudo bem Eu vou me acostumar nessa posição Não tem jeito A gente vai tentar fazer o melhor possível A gente reinou na Europa Como é que a gente não vai reinar No Brasil também? E agora vamos para o jogo Contra o Goiás, então Lá na casa dos caras E vamos lá, hein? Estádio do Goiás aí, mano Aí, aí Quase que a gente roubou a bola aqui Não deu para fazer gol na estreia Mas vamos fazer o máximo Para a gente conseguir marcar agora Vou bola Já deixei no Pedro O Pedro já devolveu Vai rolar a tabela Ai, mano Devolveu meio em cima ali Não deu Juizão, juizão O Flamengo vai tocando Filipe Luiz no apoio Boa bola, Filipe Luiz A gente segura Escapa dos dois Vai levando Olha para a área O cara entrou bem Ai Tropeçando na bola Mas o juiz deu uma faltinha para a gente Arrasca, entra na bola Lá vem uma arrasca Bateu ali e saiu bem o goleiro Pode bater Pode bater Está aberto Bateu Para fora Como que perdeu? Vamos, vamos, vamos Fazer o passe Boa bola Ah, Pedro Conseguiu ficar com a bola ainda Segura Segura a bola Boa Opa Opa Mas os caras estão fazendo falta Já tinha driblado Vocês viram, né? Olha que jogada, mano A gente deixou a bola passar O cara foi secar Vamos lá Olha a batida do Lucas Bateu bonito O primeiro saiu de falta Que isso, mano Que batida foi essa? Olha isso Perfeita, perfeita, perfeita A bola entra Uma batida linda No primeiro jogo não foi Mas agora vai E vai lindamente Nossa senhora Só para a gente dar uma olhadinha Olha isso Mano, ela foi perfeita, tá? Ela fez aquele arco lindamente Olha isso E ela passou exatamente onde o cara pulou Olha lá O cara pula, a bola passa para cima E cai lá no gol Golaço Saiu o primeiro gol no futebol brasileiro 1x0 com gol de falta Deixa eu fazer a jogada aqui, ó Pedro Segura Vai carregando aqui pela ponta Puxa Já solta aqui Vai rolando tabela Escapou Abriu o espaço Bateu Buscou o cantinho Começa a se soltar mais Vai sentindo mais a vontade Olha o Pedro Vem puxar aqui pela ponta Tocou no meio Flamengo vai procurando espaço Olha o Lucas tentou chute de novo Rapaz do céu Qualquer espaço para a gente é perigoso Olha como ele já Ia procurar um espaço no meio dos dois jogadores Escanteio Vamos lá Vai o Arrasca Cobra nele Ele vai cabecear Passa perto Rapaz do céu A gente vai aprontando para cima do Goiás Boa bola Vai levando Mais uma falta Mais uma falta Os caras estão batendo, mano Os caras estão batendo nervoso O Fluminense a gente já sofreu falta para caramba Agora contra o Goiás também Está longe Ah, agora vai muito longe Nossa Mano, deu um apertãozinho Mas foi longe demais Está maluco Vamos no segundo tempo, gente Gerson já deu um tapa Que bolão para o Camisa 21 Lá vai, Lucas Chegou uma... Opa, deu um tapa para dentro Consegui um... O quê? Falta a minha agora? A gente está maluco Eu tentei fazer a finta, ó O cara me derrubou Ele roubou a bola Mas ele foi no corpo Aí depois rolou um enrosco dos dois ali, mano Olha o Gerson Tento... Passa A gente vai tentar chegar Mas foi forte Foi forte Foi forte Não deu E vem Gabigol Sai Pedro Entra Gabigol Eles vão revezando Porque, mano A gente não tem como perder a vaga aqui, velho Boa bola Boa bola Filipe Luiz Devolve Ele traz para o meio Solta o pé no cantinho Quase, 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 mano Ele abre e o Filipe Luiz Olha lá como a gente já aparece para receber de novo E aí, mano Corta para o meio Soltou uma bomba, mano Escanteio Arrasca na bola Lá vem a Arrascaeta Faz o cruzamento A gente vai brigar Cabeçada Mano Do céu Só nesse jogo aqui A gente poderia ter feito o hat-trick Na moral mesmo A gente vai sobrando A marcação não consegue ganhar da gente Só que a gente também não vai aproveitando tanto assim Domina Vamos girar esse jogo Boa bola lá no No outro lado Cebolinha, eu acho Gabigol protege Toca no Cebolinha Cebolinha tenta Passa se foi um pouco forte Parece que a gente rouba ainda Domina bonito Já toca Arrasca Felipe Luiz Cruzamento Ah, ninguém lá Brigou o Cebolinha Vai ficar com eles Ou vai ser nossa Nem sei Bola deles Boa bola Talvez o último ataque A gente dá uma Brincadinha Vai para cima Para baixo aqui De novo Aí está cansado Está morto Acabou perdendo a bola ali E acabou Saiu nosso primeiro gol Com a camisa do Flamengo Nosso primeiro gol aqui na série Na reestreia No retorno da série O retorno da lenda Um golaço de falta A gente está devendo ainda Com a bola rolando Não conseguimos marcar um gol Com a bola rolando A gente cria muita chance A gente consegue se posicionar muito bem Mas está faltando um pouquinho Só para a gente de fato Deslanchar aí Mas tudo bem Só foram duas partidas A gente tem muito tempo Para entrar no ritmo Do futebol brasileiro Para se acostumar E trazer felicidade aqui para o Flamengo Com a vitória A gente vai para a sexta posição E chega a 26 pontos E bom rapaziada Então vamos terminar esse vídeo por aqui O retorno da série Vamos ver qual vai ser também O feedback de vocês Comentem aí O que vocês acharam Desse retorno E vejo vocês No próximo vídeo Tamo junto